E fala galera, tudo beleza? Quem tá falando agora, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é... Nesse vídeo aqui, como vocês sabem, já começamos a saga My Dig. E como vocês podem ver no último episódio, demoramos bastante, com apenas... 3? Não, 2 inimigos. Porque aqueles ali eram só clones, né? Porque não existe um pequeno também, né? Bom, sem delongas, bora pro vídeo. Bom, voltamos aqui, né? Pra lutar mesmo, porque eu pensei que nós voltamos no... no espaço do tempo lá. Ih, eu lembro dessa parte, quando o... o Vegeta desmaiou eles. morreu, zueira. Só dormir. Ó, o Gohan. Já tá no Super Buu? o Boa Lotei com o Badin. Agora o Super? E lá, chegou o Gohan. Você não irá poder... poder. Não irá perder. Perder. Pois eu estarei chegando, né? Se eu chegar... Ah, não. Vou chegar. Vocês estão vendo o futuro mesmo. Então, é isso. Vamos voltar contra o Demigra e o Piccolo, será? Meu Deus Meu Deus, que trabalho Demigra Nossa, não consigo chegar perto dele Como que eu não consigo chegar Eu não consigo chegar perto do Deus Vem Vem, Demigra Ai, esse buraco negro Peraí que eu não tenho teletransporte Vou ir do Piccolo, né, coitado Você é consumido, então Quanto menos acabar com ele, melhor, né Ele é nosso amigo Agora, esse Demigra Ele é um falso Toma Eu sei que eu sou forte Obrigado Nossa, é tão legal ouvir isso De um Deus, né Falar, nossa, você é bem forte, cara Sério, eu ia me sentir Com uma Autoestima muito grande, né Porque Mano, o Deus Falar isso pra você É bem legal, né Ou deve ser legal Não sei Nossa, bugou agora Legal Meu Deus Vem VXO, VXO Toma Sai daqui Cara chato Esse demônio Venha cá Toma Não Não vou deixar perder Não vou perder Eu não vou perder Se eu perder Eu fico muito triste também Olha a vida dele Eu falei errado Eu falei viga, tá Antes, mas Olha a vida dele Será que Nossa Isso é o poder de judeus Eu acho que não, né Galera Porque Seria tão fácil Assim derrotar O David Ele ganha Pô, ele é um Deus Como que eu vou derrotar O Deus Assim Não vou conhecer Eu derrotar O Bills Assim Como que eu vou derrotar Ele assim Mano Toma Vem pra cima Toma Aquela pessoa Vai derrotar O Pículo Ele voltou Voltou nada Sai Não vou deixar Esse espirralho Aqui morrer Eles são Os filhos Dos Dos favoritos Basicamente Não vai morrer Tá de boa Pículo Tu não vai morrer Tu não pode morrer Tu é amigo Do favorito Digo Esqueci o nome Do 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 Não é figurante Esqueci Não Do protagonista Toma 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 Esse Pículo Tá muito forte Será que eu tenho chance De ganhar dele Meu Deus Galera Ele tá muito forte Sai daqui Pículo Chato Sai Esse Pículo Tá muito forte Né galera É Ei Não sei como Ele Tá mais forte Que o Debriga Tenho certeza Que o Debriga Não Usou todo Seu poder Né Porque eu Tenho ele bem Fácil Comparado A Pículo Nossa Só tô tomando Um pau Por aí Ai Ganhei Graças a Deus Muito difícil Vamos ver Galera Não foi tão difícil Assim É Derrotado É Isso aí Só isso Só ganhei Um Tumil Lembra Galera Eu tinha Bom dinheirão Eu gastei Tive que Gastar Com Pírola Porque tive Que fazer Uma missão E rendou Dez mil Com o outro Uma missão Paralela Foi muito Muito boa Eu tirei Rank C Ainda Eu não sei Como eu consegui Dez mil Com o Rank C Que é Basicamente Não É o D Que é o pior O C É o segundo Bom Ele continuou Aqui Na Vigia de Cami E agora Apareceu Super Bull Para nós Ixi Super Bull Não é Boniza Mas bom Vamos lá É Nós quatro Contra ele Ou é Só nós três Ah Eu espirrai O O Bad Bull Já foi difícil Agora Não sei Super Bull Eu lembro Que cedo Foi fácil Também Para falar a verdade Ele foi Acho que ele foi O segundo Que mais resistiu Não vou mentir Não Ele resistiu Bastante Acho que aconteceu Ah Ah É mentira Mentira Que eu vou fazer A fusão Ah Agora São com dois Dois Contra um Vocês discutam Para nós Eles são mais fortes Juntos Então Tem que Tá mais fácil Né Toma Viu Vocês vão lutar Ou vai atrapalhar Ele só tá lutando E não atrapalha Não tá ajudando em nada Toma Você aqui Toma Vem cá Super Bull Cadê Vem Ai Toma Tô quase morrendo aqui Cadê É Aqui Vem cá Super Bull Vem cá Que raiva Eu não consigo acertar Um golpe dele Por que você é assim Em jogo Eu só queria acertar Um golpe dele Pra me sentir feliz Ali Eu não posso Toma Bora Vem super Bull Toma 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 Como se esse golpe é super fraco Acho que o impacto do meteorite O meteorite era muito mais forte Vem super Bull Vem super Bull Esse não me ajuda Eles não me ajudam Eles estão me ajudando um pouquinho Mas um pouquinho quase nada Grita que eu te mato Caramba Que timing foi esse Eu tava aqui Ele aparece atrás E acaba A missão Nossa Que susto É o Raul Tá no cachorro Agora eu vejo ele que tá socando o cachorro Vou ter que galera Então vamos lá Enfrentar o super Bull De novo Não sei por que Ah lembrei Não matei ele antes Toma Vem Vem super Bull Vou te botar Dessa vez Por favor Tomara que acaba logo Esse negócio do Bull Que bom Se o Bull já é forte Imagina que ele tá aqui Daqueles Meu vulcão esbagador Nem é tão forte Assim né Sai Nossa Sai Super Bull Por favor Só deixa eu te matar logo É tão chato Fazer essas missões Mas tem que fazer Pra zerar né Esses Bull aí É Super Bull Kid Bull É Okubu Sei lá É Vegeta Bull É Vadim Bull Tudo Bull Basicamente Meu Deus É cada nome Que eu não sei Mais o que Significa cada Toma E tomara que nós já derrotemos Esse episódio mesmo Porque É muito trabalho É Matar o Super Bull Bom Bom Já vamos acabar com ele rápido Porque É mais fácil Assim não dá muito trabalho Pra depois Que é Que é chatão É Ficar É muito forte E hoje eu fui jogar também E já desbloquei o Bad Bull né Porque é o Super Bull Ainda não né E se Seu Caralho Tem que ficar Me pare Ou Seu Alguma coisa Sai 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 caraca, você está me comparando com o gordo mano, eu sei, você estava lutando, mas vocês não ajudam quase nada mano, eu posso levar esse flagrante aqui rapidinho ai, no caso agora ia ser o gordo, no caso agora não, é, é para ele chegar mesmo, nossa ele deve estar muito forte, no caso agora é para ele acabar com a terra, mas eu tenho que acabar com o bu antes disso e eles diminuíram a vida dele né, graças a Deus, porque deixar muito alto de novo é chato né, sendo que eu já derrotei ele ah, então já sei de uma técnica ah, matamos já ah, beleza agora eu sei como luta o babais, um golpe de voa tão assim vem, vem isso pro bu, vem, vem, toma ae, acabei já com ele e tem poucos minutos de vídeo bom no caso agora é a hora que ele faz o super ataque lá, mas será que vai ser o Kid Buu já? tão rápido, nem chegou o super vedito né nem chegou o super vedito, como que ele pode se transformar? caraca, gorra dá paz para ele mano ele acabou de chegar socorro, gorra mano, ta é muito forte cara, você podia me ajudar? não, não é mais forte não porque ele virou o pai de família né e ta fraco mas no Z ele acho que ele é forte e a vida do do bu criança do Kid Buu também é muito muito ia falar muito forte, mas não, na verdade é grande a vida dele igual a do céu da forma e a forma perfeita é a forma poder total igual a do da do Freezer nossa deixa eu transformar o super saiyajin e já fazer isso com ele nossa como ele é forte isso não foi quase dada pra ele o gorra atrapalha não mano por favor já não basta os pés tinha um pico agora não sei mano você é mó legal cara toma não sai de longe não por favor não sai de longe não como é não por favor vem pra cabo ai eu vou e ai toma metade da vida será que será que em dois episódios acaba com a saga também ela também é uma saga muito muito rápida rápida não demorada por que ele não mata por que ele não mata os badin de gobu engraçado né por que eu não consigo e agora mano por que no caso depois do do kid boon não tem mais nenhum né ele não vai usar esse golpe né ele não basta o super bull agora o kid ah não como que um ataquezinho pode destruir a terra oi xiii como que outra terra tá em outra terra bom o pelo menos eu já é já acabou o saga modinho que fácil Eu jurei e falei Nossa, mano, essa é a saga mais difícil Eu não acredito que tá sendo tão difícil assim, né Na hora do vamos ver Mas já tá no final No final, eu acho que eu tô com os melhores, né Vegeta e o Goku Vem cá Vem cá Nossa Eu não consigo acertar o golpe No Bu Me sinto inútil lutando Nossa, Deus Que me erra, me erra Ai Ai Nossa, como tá sendo mais fácil de matar ele Goku, não se esquece do Super Saiyan 3, cara Que não alivia Você que acabou com o O Bu Criança, né Ele acabou com a Com a Geek Dama Igual que ele acabou com, entre aspas, com o Freeza, né Não sei como ele não acabou com o Freeza Mas beleza, né Toma Toma Nossa, 45 hit 50 68 68 68 Nossa Ganhei muito forte agora Ganhamos Ganhamos Fácil Mais uma saga e dois episódios Muito, muito fácil Mentira Ah Deve ter que distrair ele Pro Poder fazer a Geek Dama Então, beleza Bora Bora, Vidita A última vez que eu lutei com você Você era meu E de Bico Então, vamos Todo mundo Deixa eu comprar Comprar não Peguei a cápsula, né Como isso pode acontecer, cara? Dois Toma Ele é muito mais Só eu consigo derrotar ele Relaxa O Vedita só está Vendo eu Eu matar o Bu Eu só liguei por acaso Relaxa, cara Vou te ajudar Ajudar A fazer Geek Dama Da primeira vez Infelizmente Eu não consegui ajudar Mas agora vou Ah, Mr. Satan Mr. Satan, né Que não vai recusar, pô Tá Não acredito Que o Mr. Satan Falou O Mr. Satan Falou Que tá O Mr. Satan Não vai aguentar Um minuto Não, um minuto Não Um segundo Com o Ainda mais com o Badi, né Porque o Kid Bull É muito forte O Kid O Super E também o Badi, bu 13 mil Ó Agora vem vantagem Bora Olha Olha Será que vai Eu não vai dar O Kid Bull Não vai dar O Adjirei Vai Conseguir, né Eu não vou dar O Adjirei Tô indo 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 Não vai dar Uma adjirei Meu mesmo Caraca Eu só consegui virar O Super Sard Por que eu não Virei, mano De uma coisa Que eu não Entendo Ah Ia falar Porque eu Porque eu O O Kid Bull O Kid Bull Como se fala Ele tá vivo Mano Sendo que Destruiu Lembrei que tem As esferas Do dragão E olha Olha Entrando Nossa Ele me estressou A Tanya Acabou com o Adjirei O Kid Bull Aí Nós aqui Os guerreiros Somos só como Os esquisitos É como o Saitama Ele É um herói Que Ajudou Bastante heróis A chegar na classe Mais alta Pra no final Ser desvalorizado Luta mais não Não sei se Eu tô Não sei por que Olha Eu não sei Que eu sou Incrível Cara O que vocês acham Que é só mais uma luta Na próxima saga Que eu não sei Qual é a saga Olha Olha Voltou Vamos ver Se quer aparecer Bom Só mais uma luta Que não fez mal Né galera Bora lá Será que eu desbloqueei O Super Saiyaj2 Depois vamos ver Vai quebrar O negócio mesmo Parem Quebrar Você digita Com o próximo Com o próximo Hoje Bom, vamos voltar aqui e qual seria essa história? Ah, não lembro, não sei qual é o nome dessa saga, mas tem um filme dela que é o filme lá, esqueci o nome, depois vou procurar o nome dessa saga pra postar o vídeo. Olha lá o Madibu, como se nem quase matou a terra toda né, e olha, nem parece que o Mimus queria destruir a terra logo a pouco né, olha, o Vegeta ali ó, sempre desconfiar de alguém né, olha, olha, é mano, 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 não tem que esperar ele embora, esse aqui é o forro eu pedi esse abraço, aaaah, dá batada de pudim, dá, ahaha, deu pudim pra ele, ahaha, deu pudim pra ele, ahaha, deu pudim pra ele, o Vegeta vai lá e pega, ahaha, imagina o Madibu, Madibu, nossa, depois que eu resolvo acabar com o outro eu sou errado né, olha aí, que isso? é pra acabar com o dia né, oi sim, dá mais um beijo, dá mais um beijo, dá mais um beijo, nem que acaba com a terra, corre, pestinhas, oi já acabou com tudo, vixi, opa desestes pestinhas ai, o que dá? oi o Vegeta? só fizeram um estrago, olha, vê que quando vai Se não tivesse sido ele, se não tivesse tido filhos, não aconteceria isso, né? Não evitaríamos o aquecimento. O Pius tem duas vidas? Também, né, Deus? Nossa. Coisa chata. Vou ter duas idas. Aí, eu tenho certeza, você vai lutar duas idas, né? Aí, você vai pegar o Bius. Eu tenho certeza, se você pegar o Bius, ele só tem uma barra de vida, ele nem é tão forte assim. Olha lá, o Piccolo já morreu. Nossa, mano. Aí, toma. Tem que fazer bem perto. O Gotex junto? Como que ele consegue se defender? Ai, bate o ombro. Tá. O Gono tá bem perto dele, tomara que dê dano, né? O João, você fez o que eu falei? Ó, o Gono veio, que da hora. Ele veio. O que que ele fez? Bateu o colchão, ele bateu. Você fez também? Vai, vai, fica em pé, fica em pé, fica em pé. Ele não tá focando em mim, tá? Era o Miserável. Era o Miserável. Você tá bravo só porque a gente tinha medo de Miserável? Só falei a verdade, cara. Toma. Vamos aí. Agora que eu acabe. O Gono saiu. Vai, papai. Olha aí, ó. Eu saí de... Vegeta? Tá tudo bem com você? Nem ele aguentou cinco minutinhos com o Deus da Destruição. Eu tô aqui desde que tava com o Bu e o Piccolo. Ele ia falar Pius. Que é Bius e Piccolo, né? Vai, Tiffany. Vai se queimar e eu dou. Não, tá daqui, por favor, Vegeta, me ajuda. Beleza, eu não fiz quase nada. Tô feliz. Revivar is the end of the day. Triste. Tô dispersionadinho, pelo menos. Ó. Meu cu, Deus. É disso que eu gosto. Olha. Eu lembro quando ele ficou com o Super Saiyajin Deus. Foi muito legal. A rodinha... E eles fizeram... Ih, tira que eu tô com o Super Saiyajin ainda. Ainda bem. E ainda, aventou. A vida do Bius, né? Não sei por quê. Mano, já tem duas idas. Você não acha que duas já tá bom? Por que aumentar mais, né? Já tá muito bom. Só uma, né? Não, duas. Aí vai aumentar mais. Pra quê? Pra nós se lascar, né? Daí, agora eu tô tomando um pau. Porque eu tô sem que... Que não, é vigor. Peguei. Oxi. Oxi, oxi. O que que tá acontecendo? Socorro. Socorro, louco. Vou morrer. Vem. 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 Vem, eu vou chegar perto. Eu preciso, né? Não. Eu não tô brincando, tá? É bom que seja brincadeira mesmo. Aí, Super Saiyajin. E vou com a esbagador. Nossa. Nossa. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Eu achei lindo isso daqui. Foi muito emocionante pra mim. Ah, que zé? 19 mil. Bom. Esse foi o vídeo, galera. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Partilhe o vídeo e é meu canal. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Te abençoar.